Ouvi dizer que o nosso amor acabou Pois eu não tive a noção do seu fim Pelo que eu já tentei, eu não vou vê-lo em mim Se eu não tive a noção de ver nascer um homem E ao que um beijo que tudo foi para ti Uma estúpida canção que só eu ouvi Eu fiquei contente para dar E agora não vais achar nada bem que eu pague Vou ter raiva E pudesse eu pagar de outra forma E pudesse eu pagar de outra forma E pudesse eu pagar de outra forma Ouvi dizer que o mundo acaba amanhã Eu tinha tantos planos para depois Fui eu quem virou as páginas Na pressa de chegar até nós Sem tirar duas palavras Seu cruel sentido Sobre a razão está cega Basta-me apenas uma razão Um dia vai ser tu E um homem como tu Como eu não fui Um dia vou te ouvir E dizer E pudesse eu pagar de outra forma E pudesse eu pagar de outra forma E pudesse eu pagar de outra forma Sei que um dia vais dizer E pudesse eu pagar de outra forma E pudesse eu pagar de outra forma E pudesse eu pagar de outra forma A cidade está deserta E alguém escreveu o teu nome em toda a parte Nas casas Nos carros Nas pontas Nas ruas Em todo o lado Essa palavra repetida ao expoente da loucura Ora amarga Ora doce Para nos lembrar que o amor é uma doença Quando não julgamos ver a nossa cura O amor é uma doença Na morte Para nos lembrar que o amor é uma doença Ela se livrou E está morta